Gente, hoje é dia 18 de junho, são 11 horas da manhã e estou aqui com a aeroprodução me ajudando e estou fazendo meu cabelo Porque hoje já é dia de show, gente, hoje vai ser o primeiro show aí do festival Kids Rock for Kids Que é a Six Constant, que é a minha banda, tá participando, gente, e eu tô muito feliz, muito animada como vai ser Vocês vão acompanhar tudo aí, vocês já viram como que foram os ensaios, viram que foi incrível Então eu só tô aí muito animada, vai estar tudo certo, com certeza, é isso aí, valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança concerns McTriança Arche, e eu sou de UK Eu sou Ceisa, e eu sou de Brazil Eu sou Kaitlyn, e eu sou de Australia e estou aqui desde o país só para a festa Nós estamos vivendo um tempo incrível aqui em New York City, foi incrível, mas não esqueçam por que nós estamos aqui. Sim, nós estamos aqui criando dinheiro para Kids Save, rescuando crianças e crianças da guerra na Ucrânia. E a New York Coalition for the Homeless, giving homeless kids in New York a chance to leave the shelter and go to a summer camp, Camp Homeward Bound. So please guys, dig deep, and if you can donate, it would be amazing. You can donate at kidsrock4kids.com, there will be some QR codes scattered around, or you can donate through cash. So anything you can give makes a massive difference. Exactly, so are you guys ready to rock? Rubbish! Are you guys ready to rock? よ про Puppy You let me get started out loud, I trust you so I can. Se inscreva no canal. 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 E estou sem palavras, gente. O show hoje foi incrível. Foi incrível mesmo. Nossa, eu estou sem palavras, gente. Vou descansar agora. Porque amanhã tem mais show, gente. Vão ser quatro dias de shows aí. Seguidos. Que a gente vai fazer. E eu estou muito animada. Vai ser demais, beleza? Vale. Vale.